Música Glorificai, pois ao Senhor Oi pessoal, nós somos da Igreja Metodista em Manjolos, da pastora Sheila Mota e nós vamos dizer o porquê que a Escola Dominical é importante Para a troca de experiências Para o nosso aprendizado Para o nosso crescimento Para a nossa comunhão Nossa maturidade espiritual É isso aí pessoal Olá, meu nome é Jorge Batista Me converti numa escola dominical em 1994 no dia 5 de março em Tribobó na Igreja Metodista de Tribobó Lá haviam apenas 5 membros comigo 6 que estavam ali visitando e disse para o professor da escola irmão Domingos Senhor, eu quero aceitar Deus Ele foi me repreender, eu falava assim Não, você quer aceitar Jesus Fui para o altar e ali aconteceu uma manifestação poderosa do Senhor aonde o altar ficou cheio de água no chão a ponto da irmã Marcilene precisar secar esse chão com rodo e pano ou seja, foi uma manifestação do poder de Deus e eles todos glorificavam, pulavam, cantavam de alegria e eu... e eu... e eu... e eu... e eu... Glorificai, pois, ao Senhor Num só corpo dai a Ele louvor Que nos curou de toda dor De todo mal louvado seja o Senhor Sei quem sou, sou morada do Espírito Fui curado e preciso curar Escola dominical Cuidando do corpo, escola dominical Do corpo de Cristo, escola dominical Cuidando do corpo, escola dominical Do corpo de Cristo, glorificai, pois, ao Senhor Num só corpo dai a Ele louvor Que nos curou de toda dor De todo mal louvado seja o Senhor Sei quem sou, sou morada do Espírito Vim aqui declarar Fui curado e preciso curar Escola dominical Cuidando do corpo, escola dominical Do corpo de Cristo, escola dominical Cuidando do corpo, escola dominical Essa é a escola que me faz crescer Tendo a alegria de estar com você Posso ouvir e falar E ensinar e me expressar Celebrar a alegria de estar Cuidando do corpo, escola dominical 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 Glorificai, pois, ao Senhor Num só corpo dai a Ele louvor Que nos curou de toda dor Olá, graças e paz aqui irmão Quero fazer o convite a você Para estar conosco na nossa escola dominical Que é o instrumento de Deus Para abençoar vidas O nosso lema é Ensinando para transformar vidas E nós trabalhamos como tema Da nossa escola dominical Segundo Timóteo 2,15 Que a gente procura apresentar-te a Deus Aprovado Como obreiro que não tem do que se vergonhar E que maneja bem a palavra da verdade Vem estudar a palavra de Deus conosco Deus abençoe Olá, nós somos da Igreja Metodista de Prática do Cristo Do pastor Luiz Jané Escola dominical para a gente é Resistimento e simpulado Aprendizado Legal Felicita de novo real Conhecimento Vem a escola dominical Vem! João, o que é a escola dominical Irmão João Amém! Amém! César A escola dominical O que é, César? Amém! Valmir O que é a escola dominical? Uma fonte de conhecimento Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então a escola dominical é um lugar E nos juntarmos com a igreja Junto com os irmãos Para aprendermos a palavra Um com o outro também Amém! Josi, o que é a escola dominical, minha irmã? O que é a escola dominical? Com a escola dominical Graça e paz Somos aqui da Igreja Metodista em Bosque Azul Pastora Célia E estamos aqui para falar sobre a importância da escola bíblica dominical Deu crescimento espiritual Aprender mais sobre a Bíblia Aprendizado Conhecer mais o Senhor Viver pela fé Comunhão com os irmãos e crescimento E o que é a escola dominical? Nós somos a Igreja Metodista em Lagomar E a escola dominical para nós é Conhecimento! O que é a escola dominical para vocês, crianças? Aprendizagem! O que é a escola dominical para vocês, crianças? Aprendizagem! A paz do Senhor, meus queridos e queridas Sabemos que a escola dominical é muito importante para o nosso desenvolvimento Grandes pregadores e evangelistas são frutos da escola dominical A escola dominical para nós não é apenas um lugar de aprendizado Mas é um lugar de princípios de aprofundamento bíblico e comunhão O maior projeto de educação cristã já é desenvolvido E é por isso que nós estamos aqui hoje para dizer Salve a todos vocês! Vem para a escola dominical! Oi pessoal, salve a todos com a paz do Senhor Eu me chamo Iloá, estou aqui também com a Luisa E nós viemos falar um pouquinho sobre a importância da escola dominical Então, a primeira importância é o desenvolvimento na vida espiritual A segunda importância é o crescimento e amadurecimento da nossa fé E a terceira é o relacionamento com Deus E a quarta é a comunhão com os irmãos E nós somos da Igreja Metodista em Glucério Boa noite, gente! Tchau! Fica com Deus! Oi pessoal, pais! Somos da Igreja Metodista em Jardim Carioca E vamos falar para vocês o porquê que a escola dominical é importante Ela é importante por ensinar o amor à palavra de Deus ao indivíduo e à família Ela é importante por desenvolver o indivíduo como um todo Desde sua questão social até sua questão espiritual Ela é importante porque reforça e cria relacionamentos E ela é importante porque ela é a melhor escola do mundo A principal importância que eu vejo na escola dominical É que muitas vezes durante a semana, na correria, nós não temos tempo de estudar fundo a palavra Então a escola dominical é esse tempo que nós temos de estudar a palavra De ouvir as experiências dos nossos irmãos e de compartilhar da boa nova de Cristo Três da palavra do Senhor, na escola bíblica dominical A gente aprende cada vez mais o melhor de Deus Partilhar as coisas boas e tirar nossas dúvidas na escola bíblica dominical Tem sido um dia de glória, tem sido um dia maravilhoso É onde nós tiramos nossas dúvidas, é onde nos alimentamos da palavra e do conhecimento de Deus A escola dominical é essencial não só para o corpo da igreja, mas para toda a comunidade Que abrange valores essenciais para o ser humano A IBD é importante para a edificação da igreja e também como indivíduo Na IBD nós aprendemos o que o Espírito Santo tem ministrado na vida dos nossos irmãos E também temos a oportunidade de mostrar o que nós temos aprendido com ele Eu gosto da escola dominical porque ela aprende sobre a palavra e tem comunhão com os meus amiguinhos Assim como a criança vai para a escola para aprender para a sua vida A escola dominical é um aprendizado para a vida do cristão É nela que nós aprendemos sobre Cristo e sobre as boas novas do evangelho E você também para a escola dominical Oi gente, hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês Qual é a importância da escola dominical? Para mim é muito importante para o crescimento espiritual Para mim é muito importante para nós termos comunhão E para mim é muito importante que você vai saber mais e mais sobre a Bíblia Vem cá! Olá, graças e paz! Eu sou o Pastor Carlos e como missionário e moderante no Distrito de Rio Bonito Eu quero estar te convidando a você estar participando aí da escola dominical Um lugar onde nós aprendemos, conhecemos muito a palavra de Deus E tocamos experiência, um lugar muito agradável e rico Eu quero estar te convidando para você aí estar se inscrevendo Fazendo parte aí da escola dominical Seja um aluno nascido E Deus estará te abençoando em nome de Jesus Um forte abraço! Deus te abençoe! Boa noite! Essa é a nossa turma da escola dominical Da Igreja Metodista de Fagundes Escola dominical é desde quando eu comecei Eu amo a escola dominical É onde compartilhamos a palavra do Senhor Onde aprendemos, aonde desabafamos, conversamos E aproveitamos os nossos momentos da escola dominical Eu amo a escola dominical Amamos a escola dominical Boa noite, rapaz! Eu sou Ana Paula dos Santos E tenho 27 anos de metodista Sou membro da Igreja Metodista de Cascatinha Mas, de um tempo para cá, depois da pandemia Vim congregar aqui para ajudar Porque havia necessidade de poucas pessoas Então, Deus falou comigo e eu fiquei E a importância que eu tenho Que eu acho da escola dominical na minha vida É que eu aprendo mais, entendeu? A escola dominical é um aprendizado De como eu devo falar Como eu devo aprender a palavra de Deus Como eu devo manusear a Bíblia E é muito importante a escola dominical Não só para mim, mas para todos esses Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Oi povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Aqui é a pastora Diva da Catedral Metodista do Aeroporto E eu quero saber desse povo lindo Por que a escola dominical é tão importante para você? A escola dominical Cuidando do corpo A escola dominical Para os morrerais A palavra de Deus A escola dominical Ela é um combustível Ela é um combustível Na ativação dos nossos dons E também do nosso ministério A escola dominical A escola dominical para mim É muito importante porque aprendi muito Na escola dominical É muito importante porque ela é um momento que nós temos de aprendizagem É um momento que nós temos de estar tirando todas as nossas dúvidas E isso é muito importante Por que a escola dominical é importante? Porque através da escola dominical nós aprendemos as verdades até onde estão contidas na palavra Venha você também fazer parte da escola dominical Buscamos fazer uma amostra das escolas dominicals na sétima região Nessa celebração de cerca de 243 anos da escola dominical Cremos que a escola dominical é uma ordem É um cumprimento da ordem de Jesus Cristo Indo ensinar e guardar todas as coisas que tem ordenado Nesse segundo semestre o bispo Roberto está convocando os distritos Para conversarmos sobre a escola dominical e outros segmentos da missão No que chamamos de sede itinerante Teremos vários encontros A escola dominical é uma grande agência missionária e de discipulado Cujo instrumento missionário gerou várias igrejas no Brasil e no mundo afora Parabéns aos educadores e educadoras Alunos e alunas quer sejam crianças, juvenis, jovens, mulheres, homens e a melhor idade Deus Javé continua nos inspirando pelo Espírito Santo Educando e ensinando Ensinando e educando Para que a santidade bíblica seja espalhada pela sétima região Ter mais regiões eclesiásticas, missionárias, campos missionários em nosso Brasil E até nos confins na terra Marcos Gomes Torres, pastor e parceiro da missão Secretário regional da sétima região para a escola dominical Deus abençoe vocês